Eu falo que eu sou a Sandy, né? Quietinha na frente de todo mundo, mas melando a calcinha, né? Escondida ali, entendeu? Então, aquele tesão o tempo todo, aquelas ideias. Ah, então já era bem aflorada em você essa parte sexual. Já era, claro. Só não era conversar, não tinha muito com quem você conversar. Não, e eu, em alguns momentos da minha vida, eu sofri alguns preconceitos ao tentar explorar a sexualidade. O meu ex-namorado, esse que eu terminei, logo em seguida eu pedi demissão, eu fui falar pra ele, tinha uma menina no meu trabalho, que, no caso, tipo, uma vendedora que dava em cima de mim. Ah, é? Só que eu namorava, e eu comecei a gostar. Tipo, eu falava não pra menina, se comporta, respeita, você vai ser demitida. Tipo isso, uma fala meio brava. Mas eu tava super gostando, eu super queria beijar, tocar a menina, eu queria saber como é que era, e eu nunca tive essa experiência. E eu contei pro meu namorado. Eu falei assim, ó, na época, né, eu falei, olha, você já ficou com duas mulheres? Uma pergunta muito besta, muito idiota. Já, já fiquei, não sei o quê. E ele era muito machista. Aí ele falou assim, por quê? Por que você tá perguntando isso agora? Ah, não sei por quê. Eu nunca fiquei com duas mulheres. Tipo, gostaria. Eu fiquei nem com uma. Eu falei assim, você não tem vontade de ficar comigo e com uma outra pessoa? Aí ele falou, como assim, outra pessoa? Outro homem? Aí eu, não, uma outra menina. Eu toparia ficar, tipo, eu tive um papo super aberto com ele. Eu toparia ficar com você e com mais uma garota. Inclusive, tem uma menina lá no trabalho, não sei o quê e tal. Ele falou assim, por acaso, você é lésbica? Eu falei assim, não sei. Eu acho que não. Eu acho que não. Ele falou assim, ah, tá, porque eu não te conheci lésbica. E se eu ver que você tá beijando mulher, é melhor a gente terminar. Eita! Aí eu, tipo assim, gostava dele, gostava, mas era... Esse que chamava de baby. Era. Só que, assim, eu comecei a ficar decepcionada no relacionamento. Aí eu terminei. Aí logo em seguida eu terminei no trabalho. Enfim. Aí foi isso. Aí, nisso que eu vim pra cá... Peraí, eu pulei alguma parte? Acho que não. Então, aí eu vendo isso tudo, eu decidi no trabalho, eu pedi demissão. A gente tava falando mais... Antes de continuar o vídeo, eu tenho um recado pra você que ainda não é inscrito aqui no canal. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nossos conteúdos. Tendo feito isso, muito obrigado pela sua inscrição e fique agora com o restante do vídeo. O lance da sexualidade, né, e tal. Aí rolou esse preconceito. Tô um pouco nervosa na nossa frente. Que isso, Cláudia, nervosa. Gente, essa sua voz é muito maravilhosa. Mas eu acho que eu falo... Vem aqui, Emy, fica só aqui falando no meu ouvido. Ah, isso aí depois a gente pode combinar. É porque eu já beijei teu pé, né? Então, eu ia falar isso, mas você já até beijou meu pé. Já chupei seu pé. E aí E aí